Não sei se vocês sabem que dia 16 de maio, fiz três anos do falecimento da maior voz do heavy metal, na minha opinião, Ronnie James Dio. Até que fim! Vamos lembrar, por ser o encontro do Rainbow, o Dio fez uma grande contribuição ao Rainbow, mas não só o Rainbow, como o Black Sabbath, enfim, a Hini Bandas, Hini Project, muito bons. E a gente sempre dedica uma música, quando a gente toca alguma música dele, a gente sempre dedica uma música pra ele. Essa música é do primeiro disco, Rich Blackmon's Rainbow, ela se chama Temple of the King. O Dio, vamos lá, galera que faz o fã de tirado, fã de tirado, porra! Quem fã de tirado é essa porra! Quero reclamar, não faz essa porra aí! Ah, Ricardo, tira o metal aí! Isso aí, patata! Ô, Léo, Léo! Você me entrou de metal, fã de tirado, fã de tirado! Tira o metal, fã de tirado, fã de tirado, fã de tirado, fã de tirado, fã de tirado! Coração! Você me entrou de metal, fã de tirado, fã da tirado, fã de Papa, O que é isso? 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 O que é isso?